Boa noite. A inflação oficial desacelerou em maio e ficou em 0,13% segundo o IBGE. Este é o menor resultado para o mês desde 2006, além de ser o índice mensal mais baixo do ano. Em 12 meses, o IPCA acumulado recuou para 4,66%, mas segue acima do centro da meta para 2019, que é de 4,25%. Veja os outros destaques de hoje. Projeto de reforma da Previdência divide governadores do Nordeste e do Sul do país. Líder do PSOL na Assembleia promete a atletas tentar, na justiça, barrar a privatização do Complexo do Ibirapuera. A cerâmica artística é homenageada com exposição e prêmios na LESP. O Jornal da Assembleia, segunda edição, começa agora. Líder do PSOL afirma que vai tentar impedir, nas ruas e na justiça, a concessão do ginásio do Ibirapuera. O deputado Carlos Genasi deu a declaração em audiência pública na Assembleia, com participação dos atletas. Gabriela integra a equipe do atletismo da Seleção Brasileira. No final do mês de maio, foi bronze no Campeonato Sul-Americano de Atletismo. Ela faz parte do projeto Futuro do Centro de Excelência do Ibirapuera há quase um ano. Ela veio de uma comunidade carente do Rio de Janeiro. Peregrinou por várias cidades paulistas até conseguir uma vaga no projeto. Está preocupada com o futuro dela e dos mais de 200 atletas que treinam no mesmo espaço. Todos nós estamos bem temorosos porque isso implica muito com o futuro da gente. Todo mundo sabe que a gente está dentro de um plano e um projeto olímpico. Então, assim, vai interromper tudo, vai interromper nossa carreira, vai interromper nosso plano do futuro, vai interromper nossos estudos. Então, tipo assim, vai parar a construção da nossa vida no meio. É mais ou menos isso. Nesta semana, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 91 de 2019, que autoriza a concessão do uso da área do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, conhecido como Ginásio Ibirapuera. Além de oferecer atrações culturais, o local conta com uma pista de atletismo, onde treinam atletas iniciantes e de alto desempenho, do judô, vôlei e atletismo. Tem ainda projetos para terceira idade e iniciações em futebol de salão. Após o debate em plenário, foi incluído no projeto original a determinação da Secretaria de Esportes a adotar providências para que não haja descontinuidade das atividades desempenhadas pelo programa Centros de Formação e Excelência Esportiva. Para a Mauro Imagem, ícone do atletismo brasileiro e também coordenadora de atletismo no complexo, a alteração no projeto não foi suficiente. Eu pretendo brigar por cada atleta, junto com outros atletas que a gente tem aqui, brigar por cada atleta para que o complexo não acabe, que é o celeiro do esporte e que realmente, se eles dizem que gastam, o governador disse que gasta 18 milhões. Então, eu queria saber onde estão esses 18 milhões que ele gasta por ano no Ibirapuera. O projeto de lei menciona que o complexo tem déficit orçamentário de cerca de 15 milhões de reais por ano. A proposta do governo estadual estabelece investimento mínimo de 220 milhões de reais em um período máximo de concessão de 35 anos, podendo ser renovado. O patrimônio arquitetônico seria prejudicado, segundo este historiador. Esse ginásio, junto com o Maracanacinho, são os primeiros que fundaram uma linha de intervenção pública de construção de espaços públicos de qualidade. E o Ícaro, que é o arquiteto projetista, ele fez esse primeiro aqui em São Paulo e logo fez projetos em Fortaleza, Recife, Brasília, Piauí, além do projeto da cidade universitária da USP. O deputado Carlos Gianazzi do PSOL está propondo um movimento para que o governador vete o projeto. Vamos organizar um grande movimento, entrando com uma representação do Ministério Público Estadual, pedindo para que o MP entre com uma ação na justiça contra a aprovação desse projeto, contra a sanção da lei. Nós vamos, antes disso, organizar ainda um movimento pelo Veta Já, Dória, para que o Dória vete esse projeto imediatamente, que ele nem seja sancionado. Isso a gente vai fazer também porque é um absurdo. E nós vamos também protocolar uma representação do Condefate, porque o ginásio de Ibirapuera é um patrimônio que tem valor histórico e arquitetônico. Ele não pode ser privatizado, entregue para a iniciativa privada. É uma... vai ser destruído pela empresa privada para dar lucro para essa empresa. É um absurdo. Na semana em que o mundo parou para discutir o meio ambiente, a Assembleia realizou uma audiência pública em torno do tema. O ponto em comum entre os parlamentares que participaram da discussão foi a necessidade de medidas urgentes de preservação. O plenário José Bonifácio ficou literalmente a caráter, com plantas muito verde e cartazes pró-meio ambiente. Por causa dos compromissos de votação em sessão plenária, os deputados se revezaram na mesa de discussões. Quem abriu os trabalhos foi Carlos de Anásio, do PSOL. Esse modelo que nós temos hoje, consumista, então, se ele continuar, nós vamos destruir toda a natureza. Nós temos que inverter esse processo. Nós defendemos um desenvolvimento sustentável. Isa Pena também debateu o assunto. Falou sobre os interesses econômicos por trás de toda a exploração do planeta. Quando se fala em meio ambiente, eu acredito que o problema não é a consciência do povo. O problema é identificar e se organizar para enfrentar quem são, de fato, aqueles que estão ameaçando o meio ambiente, que é a especulação imobiliária, que são as grandes construtoras, que são essas grandes mineradoras, que ameaçam os povos indígenas, que assassinam indígenas no Brasil. A bancada ativista também compareceu em peso para o encontro. Revelou uma preocupação enorme com o saneamento, o abastecimento de água e a necessidade de políticas públicas. As audiências públicas como essa servem para trazer para dentro dessa casa o debate já acumulado fora dela. A gente está falando de nova política de saneamento básico, nova política de consumo de plásticos, nova política de resíduos sólidos, responsabilização das indústrias de plástico pela pegada ambiental, por reciclar o seu próprio lixo. E todas essas ideias nascem na ponta e aí a gente tem a oportunidade de debater com os cientistas, pesquisadores, ativistas, essas políticas hoje. Entrega de certificados de conclusão do curso de assessoria parlamentar da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais aconteceu no parlamento paulista com a coordenação do deputado estadual tenente Nascimento do PSL. A repórter Caterina Achute acompanhou o evento. Oficiais militares de todo o Brasil concluíram o curso que tem por objetivo capacitar profissionais da segurança pública para atuação nas atividades legislativas e melhorar as relações junto ao parlamento. Foi um curso que foi planejado pela Defenda e pela OMESP. São duas associações que representam os oficiais aqui de São Paulo, são filiadas à FENEME. A FENEME organiza todas as associações no Brasil e também prepara os oficiais para uma assessoria parlamentar. Então esse curso visa principalmente preparar os oficiais de São Paulo para atuarem como assessores parlamentares. Que tipo de assessoria? Não uma assessoria feita num gabinete ou uma assessoria profissional, mas uma assessoria institucional. Como o oficial pode, dentro das suas atribuições diárias, o seu serviço, atuar em prol da sua própria instituição? A gente tem parceiros que são, por exemplo, professores lá no Maranhão, que a gente tem influenciado também positivamente. O bom professor na sala de aula, com salários bem pagos, também vai influenciar, vai ser um sistema preventivo contra a criminalidade. Então não deixa de beneficiar a instituição. A capacitação já acontece em diversos estados brasileiros e pela primeira vez chegou em São Paulo. Os alunos tiveram acesso a diversos conteúdos, entre eles processo legislativo, ministrado pela professora Cristina Duarte. Esses alunos foram excepcionais, interessados, perguntaram várias coisas, participaram a aula inteira. Impressionante, um dos melhores grupos que eu já dei aula até hoje. A cerimônia de encerramento aconteceu aqui no auditório Teotônio Vilela, da Assembleia Legislativa de São Paulo, com a entrega de certificados e a presença do deputado Tenente Nascimento do PSL, que é coordenador da Frente Parlamentar da Cidadania e da Segurança Pública. Foi ótimo porque aí nós vemos que nós vamos ter menos despesas, menos homens envolvidos em uma ocorrência e é algo que nós precisamos realmente. Temos tecnologia para isso, para que possamos implantar em São Paulo e que isso venha atender a grande demanda e uma deficiência que tem, que são nossos quadros de policiais. A arte em cerâmica começa a se tornar uma tradição na Assembleia. Nesta edição da mostra, os autores da considerada mais antiga forma de arte foram homenageados no Parlamento Paulista. A exposição Universo Cerâmico chega à sua quarta edição no Parlamento Paulista. São 92 obras de 46 artistas. Os destaques foram premiados nas categorias Escultor, Modelagem, Alta Temperatura, Baixa Temperatura e Pintura sobre Cerâmica. O evento faz uma homenagem a Alberto Sidrais, um dos pioneiros na introdução da cerâmica de alta temperatura e fornos no Borigama, na cidade de Cunha, conhecida como a Cidade da Cerâmica. Eu fiquei muito honrado com esse prêmio. Eu acredito que não seja porque eu seja melhor do que alguém, mas é talvez pela antiguidade. Eu tenho 74 anos e há muito tempo que eu faço cerâmica, desde 72 no Japão. A exposição vai até 15 de junho no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo. Pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, com entrada gratuita. Reúne objetos decorativos, painéis, instalações e esculturas. Quem der sorte pode até encontrar um dos artistas por aqui. O Brasil está começando a mudar essa visão de que a cerâmica deve ser um utilitário. Apesar de que até mesmo a cerâmica utilitária, ela também já está sendo elevada ao patamar de arte. O Brasil está caminhando para isso. Então, tem alguns movimentos. Inclusive, esse movimento é um movimento que tem feito isso pela cerâmica. Horas depois da divulgação de carta assinada por 25 governadores, pedindo a manutenção dos estados na reforma da Previdência, nove líderes de estados do Nordeste divulgaram outra carta apontando divergências. Os governadores do Nordeste reconhecem a necessidade de reformas, mas discordam da proposta de tirar da Previdência a condição de direito constitucional. Na opinião deles, esta alteração traria incertezas para os trabalhadores. Os governadores consideram inegociável mudanças no benefício de prestação continuada e na aposentadoria dos trabalhadores rurais. Segundo eles, esta parcela mais pobre da população precisa de maior proteção do setor público, especialmente no Nordeste. O documento também faz ressalva ao sistema de capitalização. De acordo com os governadores nordestinos, o modelo não teve êxito em nenhum país em que foi adotado. A divergência no grupo de governadores foi percebida desde a divulgação da carta em apoio à manutenção dos estados na proposta de reforma da Previdência, com 25 assinaturas. Os governadores da Bahia e do Maranhão não assinaram. Os líderes do Rio Grande do Norte e do Maranhão, que estavam entre os que assinaram a carta, disseram que não subscreveram o documento. A carta deveria ter sido protocolada no Senado, Câmara e Presidência, mas a maioria dos governadores decidiu adiar a redação final do documento para a próxima terça-feira. A proposta do governo para a reforma da Previdência prevê economia de R$ 350 bilhões em 10 anos para os estados, desde que os servidores estaduais sejam incluídos nas regras de aposentadoria previstas no texto. A nova regra proposta pelo governo prevê idade mínima para se aposentar. 62 anos para mulheres, 65 para os homens, com pelo menos 20 anos de contribuição. O governo propõe que a contribuição do trabalhador seja administrada por um sistema de capitalização. Isto quer dizer que cada pessoa contribui individualmente para a sua aposentadoria. Políticos e funcionários públicos seguiram a mesma regra proposta aos trabalhadores da iniciativa privada. Os militares já aposentados não teriam modificações. Os que já tiverem direito adquirido também não. Quem atingir as condições de se aposentar até a publicação da lei poderá escolher receber o benefício seguindo as regras atuais. Os professores seguiriam um regime especial, podendo se aposentar com 60 anos para os homens e mulheres com 30 anos de contribuição exclusiva nas funções do magistério. O trabalhador rural também vai poder se aposentar com 60 anos de idade, contribuindo por no mínimo 20 anos. O benefício de prestação continuada passaria a ser pago ao idoso a partir dos 60 anos, mas no valor de R$ 400,00 para pessoas de baixa renda. A partir dos 70 anos, receberiam um salário mínimo. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Alesp o vereador Celso Genasi do PSOL, que é também auditor e também a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã, Maria Lúcia Fatorelli. Muito obrigada pela presença de vocês hoje no nosso jornal para falar sobre este assunto tão importante para todo o país. A primeira pergunta eu queria fazer para a doutora Maria Lúcia, reformar a reforma da Previdência, reformar a Previdência, é mesmo necessário? Olha, Carla, é um prazer estar aqui falando do seu programa, do jornal da Alesp. Todos os países, de tempos em tempos, fazem ajustes na Previdência Social. Agora, essa PEC número 6 de 2019, ela não é uma reforma. Ela traz a proposta da capitalização como um substitutivo para o modelo, para o regime geral e o regime próprio de servidores. Da forma como ela está sendo colocada, como uma opção definitiva, como uma contribuição individual, que só o trabalhador vai contribuir, o empregador não vai contribuir, o Estado não vai contribuir. Ela vai empurrar todo esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que estão desempregados, estão na informalidade, para novas vagas que surgirão desde que essas pessoas optem por esse modelo nocivo de capitalização individual. Essa capitalização acaba com toda a proteção social que está na nossa Constituição e que precisaria ser melhorada, ela está sendo destruída. Então, o mais nocivo que está nesse projeto é essa proposta de capitalização individual, porque ela destrói o que a gente conhece por seguridade e deixa a classe trabalhadora totalmente desamparada. Essa capitalização está dando errado no mundo todo. Estudo da Organização Internacional do Trabalho prova isso. De mais de 200 países que existem, somente 30 enveredaram por essa experiência de capitalização individual. 18 já desistiram e voltaram atrás e 12, vários deles estão entrando em colapso. Por quê? Esse modelo traz um altíssimo custo de transição, que aqui no Brasil pode custar cerca de 10 trilhões, por isso que a PEC esconde tudo e joga tudo para leis complementares depois. Esse modelo deixa a classe trabalhadora miserável na velhice, não garante benefício, o benefício vai depender do mercado, todo o risco do mercado é julgado nas costas do trabalhador. É um modelo que penaliza as mulheres. Em todos esses 30 países onde foi implantado, as mulheres tiveram um benefício muito inferior ao dos homens. É um modelo que só favorece o setor financeiro. Então, isso que está aí, gente, essa PEC 6, isso não é reforma. Isso é destruição, isso empurra a classe trabalhadora para um modelo de alto risco que está dando errado no mundo inteiro. Criador, na opinião do senhor, esse sistema de capitalização seria o pior ponto da proposta? Obrigado, cara, pelo convite de estar aqui na Jornal da Assembleia. Obrigado pela sua presença aqui, Maria Lúcia Fatorelli, que é auditora fiscal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. E ela trata de um assunto espinhoso, com dados, com números, de uma forma tão didática, mostrando para a população o que de fato tem dentro do orçamento, porque ela conhece muito do orçamento, então ela nos dá uma aula pública aqui para que todos entendam o que é a farsa dessa reforma da Previdência. A gente costuma falar que é uma farsa. Por quê? Porque ela chama a Nova Previdência, o governo federal dá esse falso nome à Nova Previdência, que na verdade ela penaliza, ela ataca os mais pobres. Nós temos aqui, por exemplo, o regime geral da Previdência Social, ele atende a mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras. Contando seus filhos e netos, são mais de 100 milhões de pessoas atendidas pelo regime geral da Previdência Social, que é um grande combate à desigualdade, à distribuição de renda, das maiores distribuições de renda do mundo. E o que eles estão fazendo? Eles atacando o regime geral da Previdência Social, as pessoas que ganham até dois salários mínimos, eles estão acabando, inviabilizando a economia do país. E aí, como a Maria Lúcia falou, muito bem colocado, a capitalização, se pudéssemos dizer, o pior dos pontos, a reforma como um todo, ela é péssima, ela é lamentável, mas a capitalização, ela acaba com a aposentadoria das pessoas, ela abandona o princípio da solidariedade colocado na Constituição de 88 e passa para o princípio do individualismo, cada um por si. Então, isso é terrível, isso não pode acontecer, a gente não pode permitir que essa reforma siga dessa forma. Vereador, a Previdência atual, ela é deficitária? Não, não é deficitária. Maria Lúcia Fatoria, ela pode explicar com os dados melhores do governo federal, nós vivemos isso aqui no município de São Paulo, tivemos a reforma, o Sampa Previ, feito aqui no ano passado, com esse mesmo discurso do governo federal. O prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, falava assim, se não for feita a reforma da Previdência, o município quebrará. Na verdade, nós consumimos aqui com a folha de pagamento dos servidores ativos, aposentados, pessoas, consumimos 39% do orçamento. Hoje, isso em 2005, 2018, nós consumimos 38%. Então, nós percebemos que caiu esse comprometimento do orçamento com a folha da Previdência aqui dos servidores. E, do outro lado, nós temos, o município tem uma dívida a ser cobrada, uma dívida ativa dos bancos, das grandes empresas sonegadoras de 120 bilhões de reais e o município não ataca esse problema aqui no município de São Paulo. Então, na verdade, não é deficitária, a falta é cobrar de quem deve, de fato. Então, Maria Lúcia Fatoria pode falar até no governo federal, esses números do governo federal. Correto. Carla, em âmbito federal, a gente costuma dizer que quem fala em déficit nunca leu o artigo 195 da Constituição. O modelo que existe no Brasil não é de uma Previdência isolada. O modelo que existe no Brasil, que está lá no artigo 194 da Constituição, é um conjunto integrado de ações chamado Seguridade Social. Dentro da Seguridade Social, a Previdência, a Assistência e a Saúde. E o financiamento desse modelo está no artigo 195. O Estado tem que participar com o seu orçamento fiscal. Toda sociedade paga contribuição sobre tudo que a gente consome, todos os bens e serviços. Trabalhadores e empregadores pagam sobre a folha. Empresas pagam sobre o lucro. Tem várias outras contribuições sobre loterias, importações, venda de produção rural, etc. Quando a gente computa tudo isso, desde a Constituição, quando foi criada essa Seguridade, até 2015, inclusive, nem precisou do governo pagar a parte do orçamento fiscal. Só as contribuições deram conta de pagar todas as despesas com Previdência, Assistência e Saúde. E todo ano sobraram dezenas de bilhões de reais. Teve ano que sobrou mais de 80 bilhões. Teve ano que sobrou 70 e tantos, 60 e tantos. E para onde foi essa sobra? Não foi para constituir um fundo, para prever eventuais períodos de crise. Essa sobra foi desviada através de vários mecanismos, por exemplo, a DRU, desvinculação das receitas da União, e outros para cumprir a meta de superávit primário, para pagar juros da chamada dívida pública. Somente de 2016 para cá é que o governo começou a contribuir com a sua parte do orçamento fiscal. Em países avançados, Noruega, Dinamarca, Finlândia, essa parte supera 70% do financiamento da seguridade, e ninguém chama isso de déficit, porque de fato não é. Esse discurso de déficit, ele é um discurso paralisante, porque se tem déficit, não tem dinheiro? Quase que a gente fica numa sinuca, não é? E sem saída. Não podemos entrar nessa. Nós temos hoje, quase ninguém fala disso, Carla, nós temos cerca de 4 trilhões em caixa no governo federal. Não era para nenhum estado, nenhum município estar passando por essa penúria. Nós temos 1 trilhão e 270 bilhões no caixa único do Tesouro, 1 trilhão e 200 no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. E nós temos mais de 1 trilhão e meio em reservas, tudo dinheiro na gaveta, no Brasil e fora. E essa penúria, a gente privatizando tudo, destruindo o maior patrimônio social do povo brasileiro, que é a seguridade social, com essa desculpa de déficit, porque na verdade, o que está por trás disso é exatamente entregar para os bancos. Essa ideia não é nova. Lá no final da década de 90, já houve uma tentativa dessa capitalização, quando ainda estava dando certo no Chile. O Chile implantou essa capitalização em 1981. Agora, na hora das pessoas se aposentarem, o que está acontecendo no Chile? Mais de 80% da população se aposenta com menos de meio salário mínimo. E eu não estou falando de pobres, não. Estou falando de pessoas de classe média, se aposentam com menos de meio salário mínimo. O Chile é campeão de idosos e indigentes, campeão de suicídio de idosos. Porque, infelizmente, as pessoas estão preferindo se matar do que virar mendigos. Ou um peso para os seus filhos. Nós não podemos permitir que isso, esse escândalo, entre para a nossa Constituição Federal. Doutora, só para a gente terminar, eu queria saber um pouquinho do papel dos Estados. Por que eles querem ser incluídos aí nessa reforma? Os Estados querem ser incluídos porque, infelizmente, essa crise que foi fabricada, que a gente diz que é uma crise fabricada, porque essa crise aqui no Brasil, ela foi fabricada pela política monetária do Banco Central. Ela levou as empresas à quebra por conta de juros muito altos, as empresas ficaram sem capital de giro, quebraram, provocaram desemprego. E essa crise fabricada pela política monetária do Banco Central acertou brutalmente os Estados, porque a empresa quebrada não paga ICMS, não paga ISS para os municípios. Então, a dificuldade de caixa dos Estados e municípios vem dessa política econômica e monetária nacional. E aí os Estados e municípios não querem passar pelo desgaste de aprovar em suas assembleias, em suas câmaras municipais, essa reforma nociva. Muitos gestores preferem que essa reforma já venha na Constituição Federal interferindo. Mas isso é inconstitucional. Isso não pode. Cada ente tem sua autonomia, cada poder legislativo tem a sua autonomia. Isso é mais uma aberração que só interessa ao mercado porque vai acelerar o processo. Vereador, o que poderia equacionar melhor tudo isso? Eu acho que nós temos aqui a solução, já foi colocada, a Maria Lúcia Fatorella vem há anos fazendo isso, é a Auditoria Cidadã da Dívida, ver exatamente o quanto é a dívida do Brasil, a dívida pública do Brasil. E onde está o rombo, né? E onde está exatamente o rombo, mostrar isso para a população. E daí sim, como a Maria Lúcia Fatorella participou da Auditoria Cidadã do Equador, da Grécia também, né? E teve uma redução significativa lá da dívida pública mesmo, mostrando que de fato era a dívida pública. Aqui no Brasil nós precisamos, assim, é um vespeiro que precisa ser mexido, tem que ter o enfrentamento do Congresso Nacional à Auditoria da Dívida. Esse é o caminho para a gente fazer uma reforma. Depois dessa auditoria, aí sim, ver se precisa mesmo fazer a reforma. Por exemplo, posso só completar isso, o Guedes quer tirar um trilhão cortando benefícios da Seguridade Social, em 10 anos. Nos últimos 10 anos, nós gastamos um trilhão para remunerar a sobra de caixa dos bancos, utilizando dívida pública. Então, para obter um trilhão, não precisa destruir a Seguridade Social, basta parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, que aliás é uma coisa ilegal. Gente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso jornal e, claro, todo o conteúdo. Muito obrigada, viu? Obrigada, vereador. Termina aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet e no YouTube. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri